O Pit Dog já faz parte do dia e, claro, da madrugada do Goiano. Em abril deste ano, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que torna o Pit Dog o patrimônio histórico e cultural da cidade. Só para você ter uma ideia, só aqui nessa Rua 10, muito conhecida na capital, que fica no setor universitário na madrugada, são mais de 15 Pit Dogs abertos neste horário em que muita gente sai das festas e vem aqui para fazer aquele lanchinho. E, ó, aqui tem vídeo monitoramento, inclusive, aqui na Rua 82, que faz cruzamento quase às margens da Praça Cívica, tem uma câmera. Essa câmera, inclusive, fica aqui de acordo com os donos desses Pit Dogs, com os gerentes, aqui os clientes, eles acreditam que 24 horas. E eles esperam que essa câmera não seja só para multas, mas também para segurança. Por falar em segurança, eu conversei com alguns clientes, alguns donos desses Pit Dogs, que nos relataram como que é viver, né, conviver com esta madrugada e também vir aqui como cliente. O que eles passam aqui? Alguns estão aqui há cerca de 20 anos e, sim, já foram assaltados. São mais de 1.500 Pit Dogs só na capital. Gildo trabalha na madrugada há 20 anos e foi assaltado duas vezes. Depois da última revitalização e com a iluminação, ele se sente mais seguro. A avenida era meio escura, tinha muita árvore, era bem arvorizada aqui. E aconteceu. Agora, não sei se foi porque clareou mais, você vê que as árvores até mais novas, foi a árvore que foi plantada. Uma foi plantada depois da revitalização, mas está tranquilo. Mas se tiver mais policiamento, melhor para nós. Eu acho que deveria ter um policiamento maior, principalmente porque é uma região muito movimentada de muitas pessoas. Donos de Pit Dogs que ficam em lugares mais afastados e com menos iluminação só tem uma alternativa, fechar as portas mais cedo. Além de ter que conviver com a insegurança para trabalhar na madrugada, aquele jogo de cintura na hora de receber todo tipo de cliente faz parte. Bêbado, morador de rua, pessoas armadas, aparece de tudo. Pessoal de rua, principalmente homem, querer abordar as mulheres com uma abordagem mais agressiva para ver se ganha alguma coisa das mulheres. Em outro caso também é que nós chegamos a intervir também nesse tipo de situação.